E aí, menina? Bom dia, vamos acordar pra cuspir, gente! Mulher, e aí, como que você tá? Ai, miga, eu tô estressada, eu tô fora de controle, entendeu? Alguém trai meu remédio? Tava lá eu no Instagram falando com vocês, normal, aí veio uma menina desaforada, que até agora eu não engoli esse desaforo. A garota chegou lá pra mim no Instagram, falou uma parra de merda, que o povo no Instagram é assim, eles vai no seu perfil, eles falam uma parra de bosta pra você, acho que você tem que engolir aquilo tudo sem falar porra nenhuma. Aqui não, meu amor! Aí eu falei, quer saber, gente, vamos fazer um miga me ajuda? Que assim, eu quando tô estressada, eu sou ótima pra dar conselho. Aí eu falei com vocês lá no Instagram, gente, vambora fazer um miga me ajuda? Aí vocês falam, vambora, nega, eu falei, suave, fechou então? Pra quem não conhece esse quadro aqui no canal, gente, faz tempo que eu não trago esse vídeo aqui e tal, porque eu tava com preguiça, mulher, de fazer, mas aí hoje eu decidi fazer. Que é assim, eu vou lá no Instagram, eu deixo uma caixa de perguntas, e o miga me ajuda é assim, você vai lá, amiga, coloca o seu B.O. que você tá tendo na sua vida, seja com boy, trabalho, família, qualquer coisa, algum B.O.zinho que você tá tendo. Você deixa lá na caixa de pergunta pra mim o seu B.O., tudo explicadinho, que eu vou vir aqui falar a sua história, e dar um conselho pra senhora, é basicamente isso. Aí você me pergunta, mas gente, o que esse povo tá querendo conselho da Letícia, que tem a vida mais fudida que a de todo mundo? Mulher, gente que sofre na vida, tem história pra contar. Meus conselhos são bons, miga, eu juro, por mais que as coisas que eu faço, as minhas escolhas não sejam tão boas, os meus conselhos são, tá bom? Tá tudo aqui, menina, eu peguei tudo, tá todo mundo sofrendo, todo mundo com B.O., cagado no pau. Aí eu falei, gente, não sei o quanto problema, senhora, deixa eu lá dar um help pra essas meninas, que tá todo mundo meio cagado, né? Enfim, gente, é isso, antes de começar o vídeo, comenta aqui embaixo qual que é o seu B.O., menina, quem que tá pegando aí, senhora, na sua vida? Deixa seu like aqui pra mim também, se vocês gostam desse quadro aqui do canal, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, que aí eu posso trazer mais, miga, eu posso trazer com tempo, miga, me ajuda, vocês que decidem. Outra coisa, amor, vem pro squad, se inscreve aqui no canal, é rapidinho, sofre o tucubutão, já tá inscrito. E a última coisa, ativa o sininho aqui do canal, pra toda vez que eu postar um vídeo novo, no YouTube lá, e te avisar, fechou? É isso. Miga, me ajuda, o que fazer quando você é um gay não assumido, e nem pode se assumir, porque seu pai é super homofóbico. Posso falar o que eu faria? Pelo que a senhora falou, seu pai é super homofóbico, qual que é o meu medo? É da senhora ir lá falar com ele, você se assumir, ele ter uma reação super violenta e pra cima de você, ninguém vai gostar disso, garoto. Sabe o que eu faria, sinceramente? Eu ia arrumar um trabalho, menina, eu ia trabalhar que nem uma condenada, pegar os três turnos, tudo de uma vez. Ia trabalhar que nem uma condenada pra juntar dinheiro, o amigo chamou pra tomar cerveja, eu vou falar, com licença, tô procurando a minha independência. Ia guardar dinheiro, menina, na cor do cofrinho, na cor da poupança do banco, até o quê? Até eu ter uma bulunfinha ali de dinheiro e eu poder me bancar, entendeu? Eu poder pagar o aluguel de uma casinha, pega uma kitnet, amor, já era, já tá sobrevivendo. Eu ia fazer isso, miga, eu ia guardar dinheiro, ia trabalhar que nem uma condenada pra eu poder ter meu dinheirinho, pra eu poder ter meu canto e minha independência. Porque aí é aquilo, você chegou pros parentes, pro seu pai, pra sua mãe, pros seus tios e falou, sou gay, não gostou? Pau no seu cu, porque eu já me banco. Agora, é muito horrível você se assumir pra sua família, eles não te aceitarem e você tá morando dentro da casa deles. Porque aí, como que vai ser? Porque pai e mãe, vocês já sabem como é que é, gente. É aquele velho ditado, se você mora embaixo do meu teto, você vai ter que fazer o que eu quiser. Mas enfim, amor, essa aqui é a minha opinião. A senhora faz a sua escolha, pensa direitinho, migo, no que você vai fazer com as pessoas. Elas tendem a ter umas... Né, elas tendem a ser um pouco agressivas quando a pessoa é diferente delas. Então assim, pensa muito bem antes de você fazer qualquer coisa, tá bom? Miga, me ajuda. Como superar um ex de 4 anos atrás, sendo que ele mora do lado da minha casa? Mulher, se muda! Gente, eu não ia conseguir superar. Você tá louco? Se algum dia eu termino com o Leandro, eu vou morar no Acre, que eu não tô louca. Gente, não tem como. Imagina só, você mora aqui na sua casa, vamos supor que você mora na casa dos fundos. O seu ex mora aqui na casa da frente. A senhora desce pra comprar um picolé, que o tiozinho tá vendendo na rua, você já vê a cara do cidadão. Eu não aguento, gente. Porque assim, eu não sei o motivo de vocês terem terminado, mas gente, escorpião é assim. Por mais que a pessoa fez muito mal pra gente, quando a saudade, ela bate, a perna, ela abre automaticamente, a gente não entende o que que tá acontecendo, a gente só começa a quicar sem entender nada. Então o que que eu faria? Eu me mudaria de casa. Muito mais fácil, pra mim é. Miga, me ajuda. Se eu fico com um cara que só fica comigo algumas vezes, e quase nunca fala comigo, eu tô sendo trouxa? Ai, miga, eu acho que não. Sinceramente, assim, se a senhora tá com vontade de sentar, coisa da piroca, você senta. Eu acho que a senhora não tá sendo trouxa, se você quer ficar com alguém. Se ele nunca fala, quase nunca fala com você pelo que você falou, eu só acho que ele nunca tem nada sério com você, alguma coisa a mais do que o futuque. Mas assim, se a senhora tiver afim do futuque, a coisa ali do fudei com o garoto, fode, entendeu? Mas aí se a senhora quiser algo a mais, tem que tá vendo. Caiã é uma coisa que tem que tá vendo mesmo. Miga, me ajuda. Eu só beijei uma vez, mas depois disso eu nunca mais fiquei com ninguém porque tenho medo do menino não gostar. Menino do céu. Quando eu era bebê, sabe qual era a minha ideia? Quando eu era bebê e virgenzinha também, da Tcheca, da Xota, né? Foi o seguinte. Seguinte, gente, qual que era a minha mentalidade? Eu pensava assim, cara, eu não quero perder o bebê e nem a virgidade com uma pessoa que eu gosto, porque e se eu cagar no pau? E se eu fizer merda a pessoa não gostar? É a pessoa que eu gosto. Então qual que era a minha ideia? Eu falei, mano, eu vou perder o bebê com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Porque pelo menos se for ruim, eu nunca mais vou ver aquela pessoa na minha vida. Virgindade é a mesma coisa. Eu vou dar pra alguém que eu nunca vi na minha vida. Aí se for ruim, foda-se, eu não vou ver mais aquela pessoa. Essa era a minha ideia. Fazia super sentido na minha cabeça. Depois que eu cresci, eu fiquei, meu Deus, gente, alguém dá um remédio pra essa menina? Porque assim, o bebê realmente rolou isso. Eu tava numa quermesse muito louca naquela época minha, que eu era chave de quebra, eu tava nem aí pra porra nenhuma. Chegou um menino do nada, gente. Um menino que eu nunca vi na vida, só lascou a língua dentro da minha boca, eu não entendi, foi nada. Mulher, o menino começou a me beijar, eu não entendi porra nenhuma. Ele só enfiou a língua lá dentro, ele nem mexia a boca, era só a língua, assim, ó. Parecia que queria escovar a minha boca, entendeu? Com uma língua. Menina, foi uma merda. Só que pensar o tanto de doença que eu poderia ter pegado, meu Deus, com tanta barba que ele me deixou na minha boca. Ai, que nojo. Mas assim, miga, não se preocupa. As primeiras vezes que você for beijar as pessoas, porque assim, a segunda vez que você beija alguém é quase perder o bebê de novo, porque você nem lembra mais que porra que você fez a primeira vez. Perder o bebê, perder a virgindade, as coisas que é tudo no começo, vai ser uma bosta. Nem se preocupa não, minha filha. Vai ser uma merda mesmo. Se o menino não gostar, sair falando mal de você pra todo mundo, pau no cu dele, entendeu? É uma coisa que acontece, gente. Menina é meio pau no cu mesmo. Mas assim, miga, não fica com medo de beijar outras pessoas, enfim, porque você acha que as pessoas não vão gostar, porque as pessoas não vão gostar mesmo, não. Se esse seu medo, já tô te confirmando. Vai ser uma merda, miga, mas eu tô te consolando. Por quê? Porque todo mundo vai ser uma merda, de todo mundo é uma bosta. Então assim, não acho que é só o seu, não. Todo mundo vai ser uma merda mesmo. Mas não deixa de beijar não, miga, porque é aí que você vai aprendendo, entendeu? Vai indo. Miga, me ajuda. Minha amiga tá gostando de um neguinho aí, só que eu fui falar com ele e ele se declarou pra mim, socorro. Bicha, o que que aconteceu? Foi um desentendimento grave, não entendi porra nenhuma. Miga, é muito simples, você tem que colocar na balança. O que que vale mais pra você? Se é sua amizade ou se é esse garoto. Porque eu não entendi, você gosta do garoto também ou é só sua amiga que gosta dele? Porque aí ia ser muito safadeza da sua parte, a senhora ir lá ficar com ele sendo que sua amiga gosta, entendeu? Agora é diferente se você gostar dele. Se no caso você realmente quiser muito esse menino e você estiver gostando dele, o que que eu faria? Eu sentaria com a minha amiga e eu conversava, ó, eu tô gostando dele, tá gostando de mim também, não sei o que. Se ela não aceitar, tá no cu dela. A sua parte você fez. Pra mim, o escroto é a garota... Olha, menina do céu, porque isso já aconteceu comigo, viu? Pra mim, o escroto, qual que é, gente? Entendeu? É a sua amiga que tá gostando de um garoto? Você não sente porra nenhuma pelaquele garoto, mas você vai lá e pega. Qual é o sentido disso? A senhora é piranha, pau no cu. Então, assim, vê o que que pesa aí na sua balança, se você gosta dele, entendeu? Eu ficaria com a garota, que no caso seria a minha amizade. Porque macho não vale perder a amizade de ninguém, não, gente. Nega, tô gostando de um menino da minha escola, mas eu e ele somos muito tímidos. O que eu faço? Garota, me explica uma coisa. A senhora, né, tá cruxando ele, tá gostando dele e tal, mas me explica. Ele também tá gostando da senhora? Ele tá mandando disso ou até agora nada? Porque, assim, qual que é o problema, gente, de duas pessoas que se gostam e as duas são tímidas? Ninguém vai fazer porra nenhuma. Vai ficar se gostando e ninguém vai fazer nada. Eu tenho uma amiga e um amigo que eles são assim. Os dois querem ficar não sei o que, só que aí fica numa pau do cruzice porque os dois é tímido e ninguém enxerga ninguém. Aí, quando eles estão juntos, o que que eu faço? Essa é uma boa dica. Quando eles dois estão juntos, eu chego, e aí, gente, vai rolar a piroca na chota ou nem? Então, o que que eu faria? Se eu fosse a garota tímida que tô gostando de um carinha e esse carinha também é tímido e tá gostando de mim, eu pegaria a minha amiga que é mais debochada e falaria pra ela fazer o trem acontecer porque não vai acontecer porra nenhuma se você não chegar nele nem ele chegar em você. Fala com a sua amiga debochada, entendeu? Pra quando você estiver junto ela ficar falando, e aí, quando que vai acontecer? Fazer aquelas brincadeirinhas porque aí uma coisa vai rolar. Eu faço isso e sempre funciona, gente. Com a minha amiga lá aqui que tem fogo no cu que ela é tímida e o outro amigo também, quando eles estão juntos eu falo, e aí, gente? Isso aí nunca vai acontecer, não? É, vamos lá. Gente, eu empurro eles na escada pra eles poderem ficar. Eu faço esse tipo de coisa. Eu sou essa amiga, entendeu? Então, assim, eu colocaria mais uma pessoa aí pra tentar fazer a coisa dar certo porque vocês dois, amor, vai ramofar, gente. A chota e o pau porque não vai entrar em porra nenhuma. Miga, me ajuda. Gosto muito de uma pessoa mas estou com outra pessoa. O que devo fazer? Pra mim aqui é simples. A senhora tá fazendo a chuca por quê? Por que a senhora tá fazendo a sonsa? Se você gosta de uma pessoa e você tá com outra, além de você tá perdendo o seu tempo, você tá perdendo o tempo dessa pessoa que tá com você também. Isso é muita sacanagem. Então, o que eu faria? Simples, amor. Termina, entendeu? Vai ficar com quem você gosta. Gente, é tão fácil. Esse aqui não é um B.O. Mas essa menina perguntou, miga, traição tem perdão? Gente, eu sou escorpiana. Traição pra mim não tem perdão, sabe? Tanto de amizade quanto de namoro. Qualquer merda, entendeu? Se a pessoa trai... Não, primeiramente, não tem nem essa de trair confiança com o escorpiano. Por quê? Porque a gente não confia em ninguém. As pessoas que eu convivo, que eu tenho um relacionamento, às vezes fica puta comigo. Porque, por exemplo, eu posso ter um relacionamento de 10 anos com uma pessoa. Eu não vou confiar nela. Não vou. Eu não confio, gente. Não adianta. Sabe aquela pessoa que confia desconfiando? Sou eu. Então, assim, já é muito difícil alguém trair minha confiança porque eu nunca confio em ninguém. E aí, se caso, se por obseco, fizer com a pessoa ter essa dádiva de conquistar a minha confiança e ela trair... Amor, esquece! Miga, me ajuda. Era só pra dar uns pegas, às vezes, e tô me apegando. O que fazer? Mulher, a questão aqui é a senhora quer se apegar ou não quer, porra? Porque, assim, vocês têm medo, gente, de namorar as pessoas. Vocês têm medo de ficar com as pessoas. Por quê? É um medo de relacionamento como se fosse de uma zica. Então, assim, o garoto que a senhora tá ficando aí, que você tá se apegando aí, ele também tá se apegando a senhora? Porque se ele não tiver, eu sairia fora. Porque se o garoto não tá gostando de você e você tá se apegando a ele, isso aí vai dar merda. Não preciso nem ver o final pra saber que isso vai dar bosta. Então, assim, conversa com ele, miga. Fala, ó, garoto, é o seguinte, eu queria sentar só na sua piroca, mas aconteceu que meu coração ficou meio entrelaçado. Vai rolar a coisa do relacionamento? Não vai? Um beijo até nunca mais. Eu falaria com ele. Vem que eu sou muito de mandar real, não tenho paciência de ficar nesse joguinho de ai, tô falando, mas ao mesmo tempo não tô falando, coisa do negócio. Não, gente, pra mim não rola. Então eu ia chegar nele e falar, então, tô gostando de você, vai rolar alguma coisa a mais ou vai ficar só nesse nenenê? Se você quiser ficar com ele, mesmo ele não querer namorar com você, senhora que decide. Pô, se você quiser sentar do mesmo jeito, você senta. Mas, assim, eu conversaria pra saber se ele quer algo a mais. Porque você se apegar com uma pessoa que não quer a senhora, miga, me ajuda. Descobri traição e mandei o cara que estava junto há cinco anos comigo embora da minha casa. Fiz certo? Garota, é lógico o que você fez, gente. Eu não consigo entender, gente, que perdoa traição, não. Porque, assim, qual que é a desculpa de alguém que trai? Ah, eu tava bêbado. Sem querer, aconteceu. Sem querer, o seu pau caiu na chota dela. Pra mim não faz o menor sentido isso. Então, assim, gente, na minha cabeça isso é muito nítido. Uma pessoa que traiu uma vez, ela vai trair duas, ela vai trair três, ela vai trair quatro, ela vai trair você pro resto da vida dela. Então, assim, no mundo existe um monte de pessoa que a senhora pode se relacionar, que a senhora pode se apegar e gostar. Então, o que que eu faria? Eu mandaria embora mesmo, pegaria a mala de roupa, botaria fogo em tudo, tacaria pela janela e foda-se. Enfim, gente, mulher, é isso. O vídeo espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se eu ajudei vocês, se um dos seus problemas apareceu aqui. Mulher, comenta aqui embaixo pra eu saber se isso te ajudou. Comenta aqui embaixo também se a senhora tá passando por algo parecido com alguma dessas histórias que eu contei aqui. Comenta o que você faria no lugar dessas pessoas. Não esquece, antes de sair do vídeo, de deixar seu joinha aqui pra mim, que é um jeito de eu saber que vocês estão curtindo esses vídeos. E comenta aqui se vocês querem miga me ajuda até o próximo vídeo. Fui!